Em Governador Valadares, um homem de 31 anos, ele foi preso por receptação na região central da cidade. Aí, ó. E a turma não acredita que receptação é crime? Ah, não, eu tô vendendo. Olha lá. Tô vendendo? Quanto? 50 reais. Mas custa mil? Como é que você vai comprar por 50? Custa 3 mil? Como é que você vai pagar 300? Não, é uma promoção Black Friday. Vai nessa. Nossa, um notebook, produto de furto, é o que diz a polícia, foi recuperado durante essa ação da polícia militar. É o Ivan que tá chegando. Ah, o sujeito chega lá, que eu tô com o notebook top pra te vender. É, não tem nota fiscal nem nada. Aí não pode, né, Ivan? Pode não, Nicomedes. E neste caso aí, já tinha acontecido a receptação. Veja bem como que foi. O suspeito foi localizado na rua Vereador Eusebinho Cabral, no centro aqui da cidade. Ele estava apresentando o laptop, que segundo a PM é fruto de receptação, para uma outra pessoa. Este suspeito, diz o boletim de ocorrência, tem 32 anos de idade. O computador Nico foi furtado nesta madrugada numa loja de venda de pneus aqui na Avenida JK. Inclusive, havia um boletim de furto registrado. O suspeito da primeira ação criminosa, que é o furto, não foi localizado. Só que o receptador, segundo o boletim de ocorrência, foi. E ele ficou preso em flagrante à disposição da polícia civil, da justiça, na polícia civil aqui de governador Valadares, sediada no bairro de Lourdes, viu, Nicomedes? Não deu bom pra ele, não. É, tá mexendo com treinada errada, é? Treinada errada, é? Tem. Não, o curioso é que a pessoa que acaba incorrendo nessa questão de receptação, precisa usar um pouquinho o bom senso, gente. Alguns furtos são cometidos, exatamente porque já existe quem vai fazer a receptação. Há casos que a pessoa passa, vê o produto, vai lá no outro, fala, você se interessa com o produto assim? Sim. Vai lá e busca o trem. Que isso, gente? Não tem isso, diretor? Eu tô falando demais aqui. Tem? Tem celular. Você me compra um celular, marca tal, aí chega perto lá do meu diretor aqui, tá boiando, cata o celular e vende. É. Obrigado, viu, Ivan?